Todos aqueles que descobrem o amor encontram a prosperidade. Aqueles que vivem o amor prosperam. Quem vive o amor encontra a energia da vida, encontra Deus, encontra a paz. É tudo o que o ser precisa. O amor desenvolve a capacidade de pensar. O amor é a espontaneidade nas palavras que você profere. O dinheiro é a consequência de um trabalho. Mas a prosperidade, ela só vem quando há amor dentro de ti. E este amor impede que você caminhe nos caminhos obscuros, fora do amor. A inteligência, ela é equilibrada com o amor. O amor é o respeito. A tudo. O amor é a energia que subsiste a vida. Subsiste as tempestades. Vence as mentiras. Vence o ódio. O amor é a energia que cura as doenças. Que liberta. O amor é a energia que faz você evoluir. Você subir as esferas maiores. E descobrir que o amor é muito maior do que você acha do que é. Vai descobrir que o amor é todo o sentido de tudo que você faz. É seu estado de graça e de espírito. É assim que tu vai entender quando Cristo diz que Deus é amor. Tu vai entender do que é possível fazer porque o impossível não existe. Dificuldade não existe. Existem os caminhos que cada um aprende a andar. Existem as pessoas que você escolhe com quem você vai andar. Existem as decisões que você toma que com amor muitas das vezes vai te impedir de sofrer e de errar. isso é prosperar. É mais do que dinheiro. É mais do que segurança material. É mais do que você consiga entender com a inteligência que você tem. Nós somos o que somos. O amor subsiste aos milênios, ao tempo, às tempestades. Resiste a tudo. Porque a única energia capaz de abrir qualquer porta para você entrar é a única. aprendam a amar e não desperdiciem o tempo de vocês fora desse amor. muitas graças. Deus bendiga. Eu te pergunto, somou na sua vida essa mensagem? Se te fez bem, por que não ajudar para que essa mensagem faça bem a outras pessoas também? Como? Dê like. Não é simplesmente um joinha. É fortificar essa mensagem para que outras pessoas também se beneficiem dela. Dê like. Inscreva-se no canal. Como é importante a sua inscrição? Então, eu estou te convidando. Faça parte. Inscreva-se no canal do Templo Maria Santíssima.